artesanato a partir da tecelagem da palha do coqueiro com muita facilidade mostrando aqui para vocês o trabalho simples aqui que a gente vai fazer sempre lembrando que é só colocar uma falha entre a outra fazendo a tecelagem é um passatempo de forma fácil a gente também fazer um artesanato com muita simplicidade com a palha do coqueiro daqui a pouco a gente vê o resultado você vai vendo aí olha se quiser dar uma aceleradinha pode você sabe qual a palha que vai colocar por cima por baixo sempre lembrando de fixar as palhas que vão sendo colocado aqui olha pessoal aqui vai rapidinho todo mundo aprende esse trabalho se prestar atenção fica muito fácil de fazer que é uma maneira de a gente deixar a mente ocupada olha aí pessoal aí você vai fixar tanto essas palhas que estão na vertical como as que estão na horizontal vai ficando assim olha vai ter muitas utilidades viu pessoal aí tem muitas utilidades mas depois que você começa simplesmente você pode acelerar pode aumentar a velocidade só lembrando que é uma palha por cima outra por baixo simplesmente é que trata-se de uma tecelagem é isso 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 aqui dependendo da palha se a palha for grande e se não tiver muitas palhinhas quebradas no meio você pode fazer a palha inteira no caso dessa palha aqui que é uma palha menor e tem algumas palhinhas quebradas no meio a gente vai até diminuir mais essa palha quase pronta a gente vai agora aparar aqui as pontinhas do lado fazer o mesmo serviço e aqui também a gente vai seguir esse trabalho tecelando cada palhinha dessa para que fique um bonito trabalho nas pontas a gente vai fazer o mesmo jeito é o mesmo processo sempre lembrando de colocar uma por cima das outras essa parte de baixo já está quase pronta finalizando rapidamente olha a gente pega todas as palhas que estão desse lado e vai fazendo esse trabalho terminou dessa parte a gente vem aqui nesse lado de trás também olha vai fazer o mesmo processo com muita facilidade pega essa palha que estava aqui e vai dando sequência para que a gente venha para que a gente venha a ter um artesanato com a palha do coqueiro bem produzido sempre lembrando de sempre lembrando de fixar todas as palhas até o final finalizando o processo de tecelagem finalizagem finalmente a gente tem o nosso trabalho de tecelagem aqui finalizado pessoal olha olha como ficou aqui você pode fazer várias utilidades esse trabalho de artesanato aqui a partir da palha do coqueiro além de ser um trabalho prazeroso você pode utilizá-lo em várias ocasiões e aí